Oi, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vídeo de hoje, vídeo de usadinhos da semana. Olha, eu não fiz esse vídeo sobre a linha Freitas, do canal Amor e Cheiros. Então, não tenho feito muito esse vídeo, porque eu tenho repetido muitos produtos, sabe? E ficava chato, né? Mostrar sempre as mesmas coisas. Se por acaso o som estiver estranho, porque meu vizinho não tô ouvindo o som e também tô aqui do lado de fora, sabe? Ei, beijo pra vocês, queridas. Sentiram minha falta? Ai, pessoal, tava sem tempo, sabe, de gravar pra vocês. Tô trabalhando muito e é isso. Então, tá ficando difícil de fazer, sabe? Vamos começar. Olha, eu comecei usando esse álbum micelar, que eu tenho usado um monte essa semana. Tanto é, olha, olha onde é que já tá, tá vendo? Eu sei que ela não limpa tudo. Água micelar não limpa. Não tira toda a sujeira, não tira todo o resquício de maquiagem. Mas, tira o quê? Aqui? 96%. Tudo bem, né? Então, eu primeiro passo isso aqui, depois eu passo um sabonete e é isso. Olha, eu gosto, viu? Dessa aqui, ó. Dessa da L'Oreal. Também usei essa semana essa água termal aqui, ó. Tenho usado muito, mas eu uso, geralmente, depois que eu faço a make, sabe? Eu coloco ela como se fosse uma bruma. Passo assim pra dar uma... É... Pra dar mais um glow, sabe? Pra dar uma hidratada mesmo na pele. Olha, pessoal, eu tô dando natureba hoje. Natureba mesmo. Mas eu passei um... Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui o que é que eu passei. Aquele batonzinho no tempo da vovó virgem, sabe? É isso, olha. Totalmente sem make. Então, eu usei isso aqui também, depois da make. Usei de creme de penteia, isso aqui, ó. Onda. Bye Bye Gigi Grigio. Isso aqui, ó, da seda. Eu gosto. Tão bom. Ah, eu gosto. Tem algumas pessoas que falaram já pra mim, assim, Ah, você tem tanto produto bom, você tem produto profissional, né? Por que você usa essas coisas, assim, ó, baratinhas? Eu gosto, meninas, porque isso aqui tem qualidade. A seda, antigamente, é... Deixava o meu cabelo muito ressecado. Mas, é... Reformulou e tá a top das galáxias. Eu gosto. Esse aqui, né, colene, neutropos, tudo isso eu uso. Eu gosto muito do cheiro. Então, eu usei esse aqui, esse creme de penteia. Também usei esse aqui, ó. Creme silicone com tutano. Esse aqui, ó. Sem enxágue e da Bio-Extratos também é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Pra todo tipo de cabelo. Eu gosto muito dessa linha. Quando as minhas coisas aqui reduziram, Eu acho que eu vou ficar usando só esse aqui. Só essa linha, sabe? Também usei, ó. Também outro. Da Bio-Extratos. Olha, usei... Não, outro da Bio-Extratos foi esse aqui que eu usei, ó. Essa máscara desamareladora aqui, ó. Blonde Bio-Reflex. Essa daqui, ó. Essa já é bem feiceira. Olha, tô acabando. Olha, ela é dessa cor. É desamareladora, mas é um pouquinho... É bem pouquinho, sabe? O tom dela é bem fraquinho. Se você tiver com seu cabelo muito amarelado, não resolve, não. Mas eu gosto. Eu uso ela mais pelo cheiro dela, sabe? Também da Bio-Extratos. Ô, o Bio-Extratos. Podia me patrocinar, né? Olha, pessoal. Também usei esse aqui. Esse liso extremo, Pantene. Esse shampoo, essa semana. Gostei muito dele. Desse cabelo bem lisinho. Também gosto muito desse cheiro da Pantene. Eu gosto, viu? É um cheiro meio achicletado, né? É um cheiro assim meio de tutti-frutti. De zuzuba, sabe? Um cheiro bem infantil essa linha, Pantene. Eu gosto. Aí... Pronto, né? Acabou. Não, não. Também usei esse condicionador aqui, ó. Esse aqui, Re-Plastia. Condicionador da ciagem. Muito bom. Muito bom. Eu também tenho um shampoo mais... Eu tô usando mais o condicionador. Usei o condicionador porque parece uma máscara. Deixa o seu cabelo bem tratado, bem fortalecido. Olha. Meu Deus do céu. Faz tempo, desde o momento que você não tá com o som ligado. Meninas. Já tentei gravar esse vídeo umas três vezes. Se ficar muito, muito alto, vou ter que tirar, né? Olha, usei esse instante de baunilha também. Muito bom. Esse mundo se empolgou. Ei, pessoal, vou dar um timer aqui. Ver se ele desliga. Perdoe, viu? Tem tanta coisa aqui pra mostrar pra vocês. Mas vou encerrar. Eita, parou. Ó. Então, esse aqui é instante de baunilha. Esse aqui é muito bom. Esse aqui tem um cheiro de baunilha de bolo, sabe? Quando esse meu acabar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma essência de baunilha. Vou comprar um álcool de perfume. Eu vou fazer o meu baunilha desse aqui. Muito bom. Bem abanilhado mesmo, sabe? Ah, também usei o da Blush. Muito bom. Muito cheiroso. Rende elogios esse perfume. Usei também uma xerri. Essa semana. Pra dormir muito. Muito, muito, muito. Ah, esse aqui foi minha amiguinha. Selminha Santos, lá do canal Glamo Viva. Que me mandou. Ai, amiga, eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. Ai, na mesma vibe dele, eu usei esse aqui, ó. Baby Smell. Também já tá acabando. Da Avon. Parece muito. Também usei esse aqui, que é o Animale. Esse aqui é o Animale. Oh, meu Deus. Como é o nome desse Animale aqui, meu povo? Deu um branco agora? Ai, esqueci. Esse aqui, ó. Muito bom. Vai na vibe muito do Pink Sugar. Pink Sugar. Bem docinho. Usei o Animale também potente. Esse aqui, ó. Feminino. Esse aqui perfume é tão bom. Esse perfume é um perfume amadeirado. Explosivo. Um vacio. Ó, pulento. Olha. Tudo de bom. Até meu marido elogiou. Quando eu usei esse aqui. Ai, você tá tão cheiroso. Eu acho esse perfume muito sensual. É pra mulher, assim, empoderada. Acabou esse perfume aqui. O Moa 2 usei também. Bem amadeirado. Muito bom. Usei também esse aqui, que é o Guti Guti. Guti Guti. Esse aqui, ó. Muito bom. Faz tempo que eu tenho. É um perfume floral. Com docinho. Com um doce de baunilha. Mas bem de fundo. É um perfume ambarado. Ele fixa. Exala bem, sabe? Muito bom. Esse perfume muito chique. É aquele perfume que não é invasivo. Sabe? Aquele perfume que todo mundo elogia. Todo mundo elogia quando eu uso esse perfume. Outro campeão de elogios foi esse aqui, ó. O Crisca Drama. Muito bom. Ai, eu amo esse cheiro. Eu amo esse cheiro de cacau. É um cheiro amendoado. É um cheiro docinho. Ai, meninas. Como eu amo esse perfume. Mas eu tenho que usar muito. O meu tá muito, assim, alcoólico, sabe? Eu sei que ele tem um cheiro, assim, bem balfâmico mesmo, sabe? Esse perfume. Ele é como se fosse um licor de cacau. Entendeu? É. Mas aí, eu não sei se... Eu acho que ele tá alcoólico, sabe? Mais do que o normal. É isso. Tá bem escurão. Então, vou usar ele muito. Pra ver se eu acabo. Ai, meninas. Ai, meu cabelinho usa esse aqui também, ó. Esse reparador de argã. Show. Show pontas duplas. Esse aqui da Lulise. Eu gosto muito disso aqui. Olha. Já tá acabando. Tá vendo? Minhas filhas também gostam. Não deixa seu cabelo pesado. Usei esse aqui também. O fitoderme sensual. Usei muito. Bem doce. Bem doce, não. Bem cheiro de banho tomada. Esse aqui vai muito na vibe do... Sensatez da Boticário. Cicca One. Também. Usei esse aqui. O Ilia Completa. Muito chique. Super elegante. Perfume que vai muito... É um perfume floral frutado. Vai muito na vibe do idolo. Pode mais falar nomes não, pessoal. Da marca não. Pode mais não. Não. Calma, meninas. Muita calma nessa hora. Vamos explicar. Não pode fazer referência. Tipo, as empresas estão proibidas de fazer o perfume. Tanto o inspirado. Fazer a referência. Ou até mesmo a embalagem. Entendeu? Dizer que é referente a esse. Não pode mais fazer isso. Mas não poder falar os nomes em que é inspirado. Pode. Entendeu? Entendeu? Então, é isso. Que já teve muita polêmica aí, né? Que não tava mais falando o nome dos perfumes e tal. Não podia fazer... Não podia dizer em qual é o inspirado. Pode dizer sim. Só não pode. A empresa que fabrica o contratipo e o inspirado não pode fazer menção àquele perfume. E nem tampouco fazer um nome parecido. Entendeu? É isso. Esse perfume aqui é muito bom. Também usei o Lys. Esse aqui, ó, o Lys. Tá acabando já. Acabou praticamente. Só tem um pouquinho aqui. Tá vendo? Esse Lys. Ai, eu achei esse perfume tão chique. Tão elegante. Eu gosto muito dele. Ele é um perfume, assim... É... É um perfume chifrado, sabe? Tem patchouli de furo. Tem também morango. Sinto muito morango. Tem um quesinho, assim, uma laranja meio adocicadinha nele, sabe? Maravilhoso. Fixo. Deixa arrasto pra ojeto. A menina, horrores. Também usei esse aqui, que é o Lavia Belli. Muito bom. Ai, o Lavia Belli... Eu fiz um junção dele. Olha só. Lavia Belli com esse aqui. Um instante pra ficar mais doce ainda. Eita. Campinho de elogios. Esse perfume, assim, doce, né? Com fundo talcado. Muito bom. Muito opulento. Muito opulento. Muito de presença. Fixa, exala. Maravilhoso. Maravilhoso. Também usei esse aqui, ó. Poison Girl, da Dior. Muito bom. Bem docinho. Cremosinho. É... Muito elegante. Campinho de elogios. Sempre eu recebo elogios quando eu uso esse perfume também. Fixa, exala. Horrores. Usei também o Biú, da Mini. Esse aqui, inspirado no Yes.i.m. Muito bom. Bem frutadinho. E, por fim, usei esse aqui, que é o Laguna de Salvador Dalí. Esse Laguna, ele é muito bom, viu? Fazia faz tempo que eu tenho ele na minha coleção e vou botar o luchinho pra jogo, porque... Faz tempo, né? Pra não estragar. Faz muitos anos que eu tenho isso aqui, meninas. Faz tempo. Ele é um perfume, assim, com um toque macio, aquático, docinho, sabe? Temperadinho, assim. Eu sinto muito... Olha só. Eu sinto muita notinha de abacaxi nele. É cítricozinho. Também sinto bergamota nele, de saída. Ele junta o cítrico, tanto do abacaxi quanto da bergamota. Mas, ele é macio. macio, o toque macio que dá esse perfume tipo lactônico, é da notinha de coco, aquático aquele cheirinho de bantomado, de marizia de praia, sabe tropical, um perfume assim é, ai, não sei nem explicar, eu tô em love com ele vou usar mais esse meu, tá e é isso amor, foram esses os meus usados, vocês estão usando suas coisas, como é que tá aí a situation, estão comprando ai, essa semana quase que eu caia na tentação, menina de comprar, eu queria comprar um shampoo que eu vi, de um litro da Alphapaf que eu gosto muito, mas aí eu fico olhando, você tem shampoo você tem shampoo pra uns 5, 6 meses, você não precisa e aí eu deixei lá, sabe, no carrinho aí no outro dia beleza na web, né, que é instalada aí veio, ah, tá frete grátis quase que me enganhava quase que eu compro mas não comprei, resisti a tentação resisti a tentação e o diabo fugirá de vós o diabo diga-se, beleza na web aplicativos, então eu tô pensando em retirar, sabe, retirar do meu do meu celular pra não cair na tentação e vocês, estão comprando? como é que é isso? comente aí, diga aí se a gente usou alguma coisa em comum vocês estão usando suas coisas vamos usar, meninas vamos usar, usar seu perfume bom pra dormir usar seu perfume bom pra sair pra ficar em casa use, porque ele não sabe o dia de amanhã tá bom? e é isso bye fui